Música Bom dia gente, bom dia, tô aqui mostrando as mocinhas, né? Pepe aí, a gente chama em São Paulo Estamos aqui aguardando o táxi, táxi não, o Uber, no meio da rua E falaram que não ia entrar e a gente teve que vir com as malas, né? Pra rua Né, Lê? Tá bom dia? Bom dia Então meus amores, vamos iniciar esse vlog aqui, né? Mostrando pra vocês como é que vai ser a nossa despedida E assista ao final, dê muita joinha Você que tá aparecendo, chegando aqui por acaso Né, se inscreve e vem fazer parte aqui da nossa história Chegou? Chegou Olha gente, sabe que vai viajar, tá bem confortadinho, gente Vai dar outra Quero ver na volta As malas Eu ainda amo, amo passear Gente, ela ama viajar Me fala aí, quem gosta de viajar? Igual o Fefe Hein, Dias Quem gosta? Ela tira a veja toda olhando pela janela Mas acho Ela ama isso Ai gente, ela pediu pra fazer xixi Meu Deus Como é que eu vou levar pra fazer xixi dentro do ônibus? Ônibus novo, neto Ela é luta, ela é luta O que que tu quer? Hein? Tu quer o que? Hein, Fê? O que que a Fefe quer? Biscuita Hã? Fê? O que que é Fê? Biscuita É o que? Biscuita Biscuita Com canhão Gente, chegamos Estamos aqui já, né? Olha Olha quem tá aqui toda folgadazinha Fê Fê? Atacando, gente Olha aí, ó Já foi ali Já fiz atacar Já tacou aqui Né, Fernanda? Ó, tem uma televisãozinha Só o piso que tá pre... Ele é o piso que tá preguento E sempre acontece derramar alguma coisa E a mulher tava limpando Tá bem cheiroso E acho que foi Tipo, gente Banho bem limpinho, ó Banho bem limpinho Me arrumar, a gente Passar uma noite, né? Ó, já tem uma sacadazinha pra cá Tem cuidado, né? Aí a rua aqui E aqui é pra ser no aeroporto Pegou num barato mesmo Ih, ficamos num barato de vermelho E aí vai, oxe Né, Lê? É Tô preocupada com os doces Tô preocupada com os doces É, porque eu vim pra ficar com ela, né? E aí agora a gente vai sair pra almoçar Vamos ao shopping Estamos aqui no bairro Guarulhos Ei, você é de Guarulhos Beijo pra vocês de quem mora aqui em Guarulhos E é pertinho, gente Bem próximo do aeroporto, né? Olha ali, olha aí Um avião Deixa eu mostrar pra vocês E, ó Olha Vendo como é bem pertinho, ó Vem? Eu não tô vendo o avião Cadê essa que eu tô pegando? Tô vendo o avião Misericórdia Sabe como eu mostrei o avião? Ah, enfim Tá muita luz, não sei nem isso Então eu vou pegar pra vocês E é como eu falei Bem pertinho do aeroporto, né? Pra quando ela for Né, Fê? Vamos agora sair pra almoçar E dar comida a essa meninazinha Que tá comendo só besteira Enorme Eu durmo aqui com a Fê Ele dorme ali Ai Gente, aventura, né? Aventura, tudo é legal, né? Aventura Tudo é bom, né? Ai, eu quero pite-cate Pega Obrigada Rosto forte Olha, gente Que eu encontro aqui no shopping De Guarulhos Só esqueci o nome do shopping E a Fernanda já Entrou Que legal Que legal Desculpa A gente vai já sair Pode ficar, vamos já sair Que fofo, amei Não, ela olhou Mas não quer porque é Queria ver a reação dela Se ela olhasse, pedisse Eu ia dar ela, gente Ela já tava olhando Olha aí, ó Tava sem balãozinho Na volta eu vou comprar um pra ela Na volta eu vou comprar um pra ela Ela já tá olhando Meu Deus Ela já tá olhando Na volta eu vou comprar um pra ela Mas pensa que menina boa Olhou Sentiu vontade Mas assim, não fez escândalo Né? Merece um, né, gente? Na volta eu vou mais pegar Aí, ó Aí, ó Aí, ó Presta atenção Presta atenção Fernanda, tô de cuidado É pouco Aqui ela não pediu Já foi logo pegando O que é isso? Será que ela vai comer? Ela quer inventar, gente Olha aí Levar a Fernanda pro cinema A Fefe foi pro cinema A primeira vez Eu tinha, ó Acho que um ano e meio E pronto Não fui mais com ela Aí, a gente vai ver Se tem alguma coisa legal Pra ir com ela Quer pipoca? Quer pipoca? Ela já viu, foi? Fernanda, o que você quer? O que você quer? Vem Uma pipoquinha Fernanda, ó pra cá Tu quer o que? Hã? Tô ouvindo não Alguém ouviu? Tu quer o que? Pipoquinha Fala pra embaixo Pipoquinha Ai, meu Deus Já sei que enchei Da pipoca A boliche vai ser mais legal A boliche Tu acha que ela vai gostar mais? Ela não vai gostar não E o cinema? Tu acha que ela vai gostar? Vai ter pipoca aí No lugar pra ela dormir Isso, eu sei Aí tem pipoca Ai, não sabe se vamos jogar boliche com a Fe Ou se vamos pro cinema Tem que ver o horário também, viu, bichinha? É neto de botas E o que mais? Tem que ser algo, Leigh Que... O interesse da Fe Estamos aqui, né Esperando da hora Pra gente ir pro cinema Lele, como será a... Ai, ai, ai Ela não gostou Não, não, não